Olá, hoje no nosso momento 4, convidamos o senhor Joel Fingambau, professor, economista, coordenador de núcleos e projetos da FADISMA, com mestrado em desenvolvimento econômico pela nossa Universidade Federal de Santa Maria. Olá, Joel, tudo bem? Joel, estamos vivendo num cenário econômico que alguns estudos já vêm trazendo de longa data, a gente está num processo de desaceleração, certo? Como você pode explicar que essa pandemia, o que ela veio intensificar, o que ela ocasionou, o que ela ajudou, colaborou nesse processo de desaceleração da economia mundial? Fabiano, eu te agradeço pelo momento, muito obrigado pelo espaço. Sim, Fabiano, a gente vem já na economia mundial sentindo uma desaceleração do comércio mundial já no ano passado, já em 2019. Em relação a isso, é importante comentar que houve um certo atrito internacional entre os Estados Unidos e a China e isso fez com que a economia mundial desacelerasse. Agora, em 2020, com a entrada da Covid, nós já temos como projeção do Fundo Monetário Internacional uma redução do comércio mundial em torno de 3%. Aqui no Brasil, a expectativa do FMI seria mais ou menos uma redução da economia mundial de 5% a 8%, conforme algumas outras instituições que estão tentando projetar o impacto da Covid sobre a economia brasileira. Isso vem agravar bastante uma situação que já não vinha, já vinha desacelerando com o passar do tempo. E a Covid, então, ela traz essa característica de uma redução das atividades comerciais dentro do Brasil para o ano de 2020. É importante também salientar, em relação a essa redução, os impactos que a Covid vai ter não só sobre o produto real que nós vamos ter, não só unicamente, exclusivamente sobre uma redução do que é produzido no Brasil na faixa de 5%. Mas também a gente vai ter reflexos bastante duradouros sobre o câmbio brasileiro. Com a redução da economia mundial, isso vai fazer com que o influxo de dólares que entram no Brasil seja menor, o que vai fazer manter elevado por um bom tempo ou desvalorizado o nosso real frente ao dólar americano. Então, o dólar entre 5 e 6 reais, provavelmente vai persistir durante esse ano e boa parte do próximo ano, né? Joel, e a gente está falando em relação ao dólar, a gente está vendo constantes mudanças e oscilações, a gente estava a 5,80 para 5,90, quando veio o nosso Banco Central, ele interviu no mercado, trouxe o dólar para baixo, com até o processo mesmo da pandemia, dando uma segurada, o pessoal está vendo que pode investir um pouco mais no Brasil. Poderia falar um pouquinho para nós também sobre essa bastante oscilação que teve do dólar em si? Perfeito. A gente teve já, no final de 2019, entre outubro e novembro, nós tivemos uma grande saída dos investidores estrangeiros do Brasil. Isso se deve porque já havia a economia internacional vinha se desacelerando, né? Então, por que isso ocorre, né? Como a economia mundial, o Brasil, é um exportador de commodities, né? Soja, carnes, enfim, petróleo, né? Produtos que são considerados como commodities, como a economia mundial está desacelerando, a importação por outros países dessas nossas commodities tende a reduzir. Isso já fez, então, faz com que nossa balança fique menor, né? Nós temos um influxo de receita do estrangeiro menor, faz com que as nossas reservas diminuam, né? Então, a gente já teve isso, basicamente, no final do ano passado, essa situação em que uma perspectiva de uma economia mundial desacelerando fez com que investidores estrangeiros deixassem o Brasil. Então, a gente teve uma perda, ano passado, mais ou menos de 40 bilhões de dólares de nossas reservas, né? Com a Covid e com a redução da economia mundial, acabou se intensificando esse processo, né? Mais investidores deixaram o Brasil porque a perspectiva que nós temos é que nossa balança será menor, ou seja, nossas exportações de commodities serão menores. Isso faz com que as reservas do Brasil sejam menores e aí, como as reservas são menores, a tendência é que o patamar do dólar suba, né? Nós tenhamos uma valorização do dólar. Então, dentro disso, dessa perspectiva, o que nós temos hoje? Nós temos um dólar mais valorizado e uma certa oscilação em torno deste dólar mais valorizado, né? Essa oscilação, ela se deve principalmente pela expectativa que se tem da economia mundial e pela expectativa que nós temos da economia brasileira, né? Existe um componente também relacionado à economia brasileira que seriam basicamente as reformas, que tanto se fala, né? As reformas ainda que estão pendentes a serem feitas para fazer com que a economia brasileira acabe se deslanchando, né? Mas é importante mencionar que não é unicamente e exclusivamente as reformas que podem fazer com que esse dólar diminua, né? Ou nós tenhamos uma valorização do real frente ao dólar. Vai também depender muito do componente internacional, vai depender muito também do componente de como o comércio mundial vai crescer. Um comércio mundial voltando ao crescimento pós-pandemia, né? Ou voltando ao crescimento rapidamente, a tendência é que nós tenhamos um aumento das nossas exportações, tenhamos uma estabilização do dólar e tenhamos novamente a volta dos investidores estrangeiros. Outro componente também que influencia essa questão relativa ao dólar é a taxa de juros, né? A Selic nossa, né? A taxa de juros dada pelo governo, né? A gente pode perceber que a gente teve uma diminuição ano passado da taxa de juros básica, a Selic, né? Também tivemos então uma redução a 3%. Isso também acaba fazendo com que investidor estrangeiro que está mais afeto ao risco, né? Como houve uma redução bastante drástica da nossa taxa de juros básica, né? Acabe saindo do país, acaba retirando suas reservas, seus investimentos do Brasil por avaliar que a taxa de juros é muito baixa, dado o risco que teria a economia brasileira. Bom, Joel, você poderia falar um pouquinho para nós sobre o trabalho, que vai ter... Você comentasse um pouco que vai ter mudança na forma de trabalho, como que isso vai ser refletido no pós-pandemia, né? Sobre os serviços, o que vai ocorrer, vai ter a automatização. Pode falar um pouquinho para nós sobre esse assunto? É importante nós observarmos que essa pandemia, ela vai trazer grandes... duas grandes mudanças, né? Em relação ao trabalho, né? Principalmente vai trazer uma mudança em relação à forma como o trabalho se dá hoje no processo produtivo e também nós vamos ter uma modificação... já temos uma modificação em relação à forma como se dá o consumo, né? E teremos uma modificação paulatina de como essa forma de consumo se dará pós-pandemia. É importante nós observarmos o seguinte, hoje a gente já consegue observar em relação aos clientes, né? Que houve uma mudança da forma de consumo, né? Esses consumidores estão preferindo consumir em casa os seus produtos, né? A presença física nos estabelecimentos comerciais é uma... Hoje, diante da pandemia, é uma situação em que esses consumidores preferem consumir em casa, né? Então nós temos essa mudança no perfil de consumo, nos gostos e preferências dos indivíduos. Atrelada a essa mudança que nós temos agora, que está acontecendo neste momento, e que provavelmente vai permanecer pós-pandemia, as pessoas não deixarão de consumir por e-commerce, né? Provavelmente aumentará... as taxas hoje de e-commerce estão aumentando 20% ao ano, né? Então, boa parte desses clientes que consumiram na sobreforma de e-commerce não voltarão a consumir somente de forma presencial, né? Nós também temos uma modificação em relação à questão da produção, né? Principalmente da força de trabalho, né? Nós temos no Brasil uma situação que, em 2030 e 2035, né? Neste período, nós teremos uma alteração da nossa pirâmide de trabalho, da força economicamente ativa no Brasil, né? A força economicamente ativa no Brasil, pessoas de 15 a 59 anos que estão dispostas e aptas a trabalhar, ela começará a reduzir, né? Essa massa de pessoas à disposição para o trabalho começará a reduzir a partir de 2030, 2035. E qual o efeito que vai ter com essa redução da massa? Um aumento desse salário, alguma coisa nesse sentido? É, nós seguimos, então, a ideia da oferta e da demanda, né? Se a oferta de mão de obra diminuir a partir de 2035, nós vamos começar a ter pressão sobre os salários, né? Se não tivesse a estrutura produtiva permanecer da forma como está hoje, né? Muito intensiva em mão de obra, nós vamos ter pressão sobre os salários. O número menor de pessoas no ambiente de trabalho faz com que os salários tenham que aumentar, tendo em vista que nós não vamos ter aumento de oferta de mão de obra salarial, né? De pessoas para trabalharem, né? Então, uma questão importante também para a gente observar, e o que vem sendo observado, que é a Covid, ela antecipou, de certa forma, essa situação de alteração de estrutura produtiva, né? Em que sentido, né? Provavelmente, agora, nos próximos 10 anos, os investimentos que serão feitos pelas empresas serão feitos investimentos muito mais em capital do que em trabalho. Ou seja, as empresas irão se adaptar a isso que acontecerá lá em 2030, 2035. As empresas investirão cada vez mais em comunicação, em tecnologias... Inteligência artificial. Inteligência artificial. Ou seja, qual a ideia por detrás? Nós tivemos um grande processo, no final do século XIX, em que o trabalho intelectual físico foi superado pelas máquinas. Vê a máquina a vapor e substituir o trabalho intelectual físico, né? A partir agora, do século XXI, nós vamos ter a substituição do trabalho intelectual, né? Trabalho repetitivo intelectual. Ou seja, aquele trabalho em que a pessoa faz um muito repetitivo, ele é intelectual, mas faz repetitivamente aquele trabalho, provavelmente será substituído rapidamente por tecnologia, né? E futuramente será substituído por inteligência artificial, né? Então, isso é uma situação que as empresas têm que observar. Ou seja, em 10 anos, 15 anos, eu vou ter aumento de salários, se não houver nenhuma modificação do processo produtivo. Então, muitas empresas agora já estão antecipando esses processos, né? Estão aderindo à tecnologia, estão aderindo à inteligência artificial para evitar que lá na frente sejam surpreendidos por salários mais elevados, né? Então, duas modificações importantes que vão acontecer nesses próximos 10, 15 anos dentro da economia, né? Nós vamos ter uma alteração tanto do processo produtivo, com maior utilização de tecnologia, maior utilização de inteligência artificial, e, por outro lado, nós vamos ter uma mudança no hábito consumidor. Esse consumidor vai aderir cada vez mais à questão das tecnologias, vai utilizar a internet para fazer o seu consumo, vai utilizar redes sociais para fazer o seu consumo e a questão da presença física, a questão da interação humana efetiva para a compra desses produtos, ela vai reduzir um pouco, né? A gente vai ter esse ambiente ou essa perspectiva para os próximos anos, né? Se não tivesse, então a gente estava projetando, se não tivesse esse evento, chamamos de essa catástrofe que teve da Covid, que veio num processo de aceleração de tudo esse... do que já iria acontecer naturalmente, vamos dizer assim, que nós já iria chegar em 2030, 2035, com essa tendência, com essa tendência no mercado, com essa tendência de profissionais, mas com essa pandemia isso veio antecipar, pelo que a gente está entendendo, foi isso, mais ou menos isso que aconteceu, né? Então, Joel, eu vou comentar sobre essa relação também a parte de consumo, produto e o hábito. A gente fala muito em hábito, hábito. Hoje o consumidor, ele está tendo a mudança de hábito. Como que você vê, assim, que o empresário pode analisar essa mudança para poder modificar o seu produto? Como que ele vai poder readaptar o seu produto para poder oferecer para o consumidor? Perfeito. É importante que o empresário tenha uma ideia de que houve uma alteração no hábito do consumidor. Não é uma alteração da renda, especificamente, do consumidor. A alteração de renda houve e haverá também, mas o consumidor, principalmente, houve uma alteração do seu gosto ou preferência. Ou seja, ele não está comprando fisicamente na loja, ele não deixa de comprar. Ele está comprando, mas está comprando de forma eletrônica. Nós temos até alguma situação em relação a bens de consumo duráveis, em que alguns consumidores estão deixando para mais adiante fazer a sua escolha, ou fazer essa compra, mas produtos alimentícios estão sendo consumidos, não deixam de ser consumidos. Só que a forma como ele é consumido é que alterou. Então, esse consumidor hipotético, ao invés dele ir no restaurante, fazer o consumo dele lá, não. Ele está comprando em casa, ou está pedindo para o produto ser entregue em casa, e esta é a preferência que ele tem. Este é o gosto que alterou em relação ao comportamento deste consumidor. Para o empresário, o importante é ele entender o seu consumidor e ver como é que ele pode se encaixar neste processo. Isso é uma questão importante. Ou seja, aquele cliente que você tinha, por exemplo, num restaurante, que frequentava seu restaurante, e ele gostava de alguns pratos específicos dentro do seu restaurante, ah, eu gostava da lasanha que aquele restaurante fazia. Ele não mudou o gosto ou a preferência pela lasanha, ele mudou o gosto ou a preferência pela forma como ele vai consumir a lasanha. Então, o que nós podemos pensar? O que o empresário tem que pensar nesse momento? Ele tem que sair de um ambiente onde ele pensava em escala de produção e tem que pensar em escopo de produção. Qual a diferença que nós vamos ter entre escala e escopo? Quando eu estou falando de escopo de produção, eu estou falando que aquele empresário, ele poderá vender os produtos da forma que ele vendia, mas ele poderá fazer novas linhas deste produto, poderá diversificar a sua produção. Então, voltando ao exemplo do restaurante. Bom, se o meu consumidor ainda tem o gosto ou a preferência pela lasanha, mas a diferença é que ele não está consumindo no local, o que eu posso fazer como empresário? Por que eu não posso, de repente, criar uma lasanha congelada ou criar um prato congelado e ofertar para este consumidor para ele fazer o consumo em casa? Então, o que o empresário tem que observar? Qual a importância do empresário observar? Mudou-se a forma do consumo, a forma como ele é consumido, os gostos ou preferências dos indivíduos na forma como é consumida, não diretamente, talvez, no produto. Então, o empresário que, de repente, puder fazer escopo em sua produção, olha, eu continuo com o meu restaurante aberto, oferecendo serviço lá presencial, mas também, ou de repente, vou fazer uma linha de produtos que eu posso ofertar para o meu consumidor consumir em casa. Isso é o fazer o escopo. Eu estou trabalhando com o mesmo produto, praticamente, mas com duas formas de como eu vou fazer a venda dele. Então, isso é importante para os empresários terem em mente ou acompanharem. Lógico, se eu fazia antes um momento de escala de produção em que eu não sabia muito o gosto ou a preferência do meu consumidor hipotético, do meu cliente, é importante, daqui para frente, o empresário estar observando isso. Qual é o gosto? Qual é a preferência do meu consumidor? Por que ele acessa o meu restaurante? Às vezes, é por preço, mas nem sempre é por preço. Às vezes, há diferenciais no seu restaurante que são ofertados na forma presencial em que eu, mudando um pouco o processo produtivo, fazendo, de repente, uma entrega deste produto em casa, eu consigo ainda manter esse cliente, consigo manter e fidelizar esse cliente. Então, cada vez mais, é importante o empresário ter a ideia dos gostos ou das preferências deste consumidor. E quando a gente fala também muito sobre e-commerce, às vezes o pessoal acha, ah, é muito dinheiro para investir, é muito difícil, eu não tenho página na internet, como é que eu vou fazer abrir uma empresa por e-commerce, nada muito complexo. Olha, o consumidor, ele não precisa, ou não tem a necessidade de grandes alterações. Eu tendo uma rede social, eu tendo um WhatsApp, eu já consigo me integrar dentro dessa situação de e-commerce. Ok, eu não vou ter todos os pagamentos feitos na internet, mas pelo menos eu já tenho como me contatar com o meu cliente e eu tenho como mostrar o meu produto. Então, isso são dois fatores importantes, principalmente nesse momento da pandemia que nós temos da Covid. Primeiro, mostrar o meu produto, o que eu tenho a oferecer, mostrar também que esse produto tem qualidade, que a minha empresa tem segurança no momento de pandemia, e dois, ter um canal de comunicação com o meu cliente. Então, não são necessários grandes investimentos, o que basta é eu entender o que o meu consumidor quer e o que eu posso ofertar para ele. Perfeito. Então, já para nós, finalizando o nosso programa, então a gente tem uma mensagem, assim como se fosse deixar uma mensagem para o empresário com esse processo todo o tempo da pandemia, seria então a parte de analisar o mercado, ver o produto que não pode modificar, ver o novo consumidor que está tendo aí, e fazer a utilização de todas as tecnologias disponíveis. O que tiver de tecnologia, pegar esses dados, todos armazenados, essas tecnologias, e colocar ele em prática para oferecer um produto diferenciado para o nosso novo consumidor. Não, perfeito. O importante todo, acho que a minha principal mensagem que ficaria para os empresários é um momento difícil, é um momento complicado, só que o empresário, neste momento, ele tem que fazer, dar esse primeiro passo, que é um pouco complexo, sair do seu momento de conforto, dar o primeiro passo. Grandes investimentos não são necessários, a criatividade é uma questão importante, como eu vou acessar o meu cliente, como... Porque o cliente ainda tem aquele carinho especial pelo seu negócio, ele gosta do seu produto. Agora eu tenho que saber exatamente quais são estes gostos e preferências para eu poder chegar mais facilmente nesse meu cliente. E dois, observar o futuro. O importante para o nosso empresário é que ele veja o que está acontecendo para frente, o que irá acontecer para frente. Duas questões que são importantes. Inteligência artificial é uma coisa que virá, não voltará atrás. A informação, as telecomunicações virão, a informatização virá, em praticamente todos os processos produtivos. A gente já tem hoje alguns setores que já estão mais avançados nisso, a gente pode ver os próprios bancos, em que quase que todo atendimento é feito de forma... Não presencial. Não presencial, é feito por informação, por tecnologias da informação, pelo seu celular, pela internet, pelo seu computador. Temos também um pouco um avanço bastante grande no setor agrícola comercial. Nós também temos poucas pessoas do campo hoje disponíveis para o trabalho, então esse setor se intensificou em termos tecnológicos. Então o empresário tem que olhar para frente isso, como ele vai aderir a isso, como ele vai se preparar para isso. E dois, além disso, ele também tem que ter essa preocupação em como observar o seu cliente, como entender o gosto ou a preferência dele. Quanto mais eu sei sobre o meu cliente, mais eu consigo fazer escopo em relação à minha produção, mais eu consigo diferenciar o meu produto, diferenciar em novos produtos ou novas formas de consumo do meu produto e ofertar isso dentro do nosso mercado. Outra questão que também é bastante relevante, a crise vai passar, nós vamos ter um processo longo de recuperação, não tão rápido assim, mas o empresário tem que ter confiança, tem que pensar para frente, vai dar tudo certo, mas se ele não observar esses dois aspectos, há um problema grave, ele talvez sucumba a nossa, essa pandemia que está aí e aí tenha alguma dificuldade para retornar ao mercado. Inclusive um ponto, se me permite, Fabio? Nós vemos hoje um grande problema que nós temos das empresas de conseguir capital de giro e há uma certa pergunta por que os bancos não liberam, qual a dificuldade em liberar este valor. É importante o empresário estar ciente do quê? Que os bancos estão preocupados em como é que essas empresas irão se adaptar ao pós-pandemia. Então, se não tiver um projeto claro a ser apresentado ao banco dizendo que eu terei sustentabilidade pós-pandemia, os bancos não farão o empréstimo. Então, isso é importante o empresário verificar. Olha, o que eu vou fazer, quais as mudanças que eu vou fazer para não sucumbir agora e no meu processo pós-pandemia. Essa questão é importante, mas vai dar tudo certo. Aqueles empresários que tiverem a mente aberta, que deram o primeiro passo, com certeza vão passar por essa crise e outros que poderão vir. Obrigado, Geraldo, pelas palavras. Ficamos agradecidos em nome da Quatro. Pessoal, para demais informações, estamos disponíveis em nossos canais de comunicação.